O Bernardo Moço, velho Esse aí é da fazenda do Daniel, é? Moço É a fazenda O Bernardo é a fazenda do Daniel, faz? Moço O Bernardo de Madalena, moço É assim Faz o Bernardo de Madalena O Bernardo de Madalena O Bernardo de Madalena O Bernardo de Madalena Fala o Berranto de novo, Pá. Fala o Berranto da fazenda de ginigênio. Berranto. Meu amor, desse jeito não sei esse, para mim não... Fazer o Berranto da fazenda de ginigênio.